Coração do Márcio Senhora, olha só que chegou Que é bonita Ah, seu Alessandro Se eu me ver, me te ver, filha Traga minha molequinha Pra ele conhecer Se o Alessandro conhecer Minha molequinha Já trouxe, senhora Então leva Não consigo segurar Abre as mãos aqui, seu Alessandro Você vai segurar minha molequinha Você vai voltar pro cassino, Mário Cruz? Claro, seu Alê Vou voltar pro cassino, né, linda Minha molequinha Minha bonequinha, na verdade É muito bonita, igual você Eu vou ficar assim, né Agora Eu vou ficar aqui com a menina sozinha Eu vou ficar Sim, sim, olha Eu tô aqui descansando um pouco Oh, nenê Então, meu molequinha Um beijo Sua mãe Vai pro cassino Você parece O senhor dá pra chamar de neta O senhor não me considera Como se fosse sua filha Considero Então, chame a menina de neta Dê um beijinho nela, seu Alessandro O que Deus te abençoe, meu neto Minha filha Ai, que bonitinho Minha filha Hum Obrigado.